Quando vemos alunos em uma sala de aula, já imaginamos que estão estudando português, matemática ou ciências. Mas nessa escola no núcleo Bandeirante, no entorno de Brasília, um outro assunto muito importante, que vai além do conteúdo dos livros didáticos, é levado muito a sério. Falar sobre a violência contra a mulher não é algo escandaloso, não é algo feio de ser comentado em qualquer localidade. Toda vez que você traz um tema que faz parte da realidade, eles gostam de discutir, eles querem participar. Então essas discussões e reflexões servem também para quebrar paradigmas. E ele refletir e falar, nossa, não é bem assim. Então assim, quando você conversa, você gera mudança de alguma forma. E para quem pensa que os estudantes não se interessam pelo tema, se surpreende com o que já aprenderam. Uma mulher tem tanto potencial quanto qualquer homem para ser grande. Assim as pessoas criam uma noção de como agir na sociedade, de tipo, acaba com o machismo. Trazer para a escola a importância de se prevenir e combater a violência contra a mulher. Essa é a ideia do programa Maria da Penha Vai à Escola, do Centro Judiciário da Mulher, que já atendeu mais de mil professores e dois mil alunos de 260 escolas do Distrito Federal. Esse é um trabalho de prevenção que a gente tem a expectativa de colher muito bons frutos no futuro. A proposta para erradicar a violência doméstica, ela é uma proposta que demanda muito investimento e demanda um longo tempo. É uma cultura que nós temos aí de milênios, em que a mulher vem sendo subjugada. Isso só vai mudar se nós não investirmos. E a gente vê que a educação é essencial. A educação e a saúde são essenciais na mudança dessa cultura que nós temos, nesse modelo que nós temos. Para auxiliar as vítimas de violência, o governo federal disponibiliza para as mulheres uma rede de apoio que garante mais segurança na hora de fazer as denúncias. O LIG 180 é um projeto que tem toda uma ação já de credibilidade com a população. Ele iniciou para a parte de orientação, de escuta dessas mulheres que muitas vezes não querem denunciar, apanham, então ele tem muito a questão da orientação e da escuta. Ele tem hoje uma credibilidade. Nós estamos com, só no primeiro semestre, nós tivemos mais de 500 mil ligações para os 180. E estamos agora buscando também aprimorar esse serviço, fazendo com que ele tenha uma relação direta com cada estado. Para a secretária, é essencial começar a orientação sobre gênero e respeito desde cedo para garantir uma mudança de comportamento das próximas gerações. Essa criança, ela tem toda uma formação na escola e no lar. Então nós precisamos trabalhar isso. Essa desconstrução, essa mudança de atitude, essa mudança de comportamento de cada um de nós. Mulheres e homens, se não tivermos outros, nós não conseguimos romper com esse número altíssimo de violência. Obrigado. Obrigado. Obrigado.